Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras, repousante seu cor Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará Nos caminhos mais seguros Junto dele eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará No banquete em sua casa Muito alegre eu vou Um lugar em sua mesa me preparou Ele enche minha fonte Ele enche minha fonte E me faz ser feliz E transporta a minha dança em Seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Pastor, por isso nada em minha vida voltará. Bem à frente do inimigo confiante eu vou. Tenho sempre um Senhor julho de mim. Seu caixado me protege e eu jamais beberei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida voltará. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida voltará. Por isso nada em minha vida voltará. Tchau.